E fala galera, aqui é o Veni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem novidades, hoje eu vou trazer bastante coisa pra vocês Só peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de me seguir no Instagram que é Free Fire Plus Estamos chegando aí aos 1500 seguidores, então me ajuda aí a bater essa meta Mas agora sim, vamos pro vídeo porque já tem bastante coisa Eu vou começar de novo no servidor brasileiro, não tem muita coisa, então vou falar bem rápido pra vocês pra não perder tempo Chegou a nova skin do Cubo, pra quem queria saber qual que era, é essa daqui, o pacote Tropa de Elite Se eu não me engano a próxima vai ser o Capitão da Tropa, tá? Então pra quem queria saber, e eu já falei em vídeo pra vocês também, acabou que seriam essas skins mesmo, tá? Tão bonitas as skins, eu gostei até dessas skins da primeira vez quando elas vieram no Diamante Royale Eu não achei tão legal, mas estou olhando com outros olhos agora E eu não sei quais serão as próximas, mas eu acho que não vai ser muita coisa não Porque eles não tão caprichando tanto como antes nos Diamante Royale Mas eu tô guardando dois cubos aqui galera, eu não sei onde gastar esses dois cubos Em falar nisso, vocês gastaram de vocês, porque eu já tinha um que eles deram de graça no Carnaval E agora eu tô com o que eles deram de graça na Páscoa, e eu nem sei onde gastar ainda E também chegou a caixa do Lontreta É limitado tá galera, a partir de 25 diamantes E dentro dessa caixa pode vir um Lontreta Também a pet skin dele tá do Sakura ainda E tem esse emote também exibir, comida pet e uns cartões O ruim mesmo é os cartões, olha o tanto de cartão que veio né Aí fica bem difícil de pegar o Lontreta né, mas fazer o que? E aqui na Indonésia tá acontecendo um evento de recarga incrível Vocês vão ver o que é galera, recarregando apenas 100 diamantes Vocês vão pegar a panela aí, vulcânica Então eu já mostrei ela aqui pra vocês em alguns vídeos Bem bonita essa panela inclusive E eu não posso afirmar pra vocês se ela realmente vai vir pro Brasil Tem gente me perguntando aí nos últimos dias qual será o próximo evento de recarga Que vai acontecer pra gente Eu assim não sei tá, que toda vez que acaba o evento de recarga Agora tá vindo outro, um atrás do outro Então aí eu já não sei se vai ser uma panela também Ou se essa panela vai vir em algum outro evento Pode ser que seja de graça também Porque aqui na Indonésia tem uma panela de graça tá Que é essa de gelo aqui que eu já mostrei pra vocês inclusive também Deixa eu mostrar aqui ó Então a troca dela é entre dia 24 no caso hoje E dia 26 tá Então tem que completar umas missões pra pegar esse token doce de batata Tem um gelo e também essa panela né A abominável panela das neves Então ela veio de graça e agora já veio a outra Então aqui no servidor está sendo muito rápido os itens novos Já são duas panelas no servidor Só no servidor da Indonésia já chegou duas panelas Uma de graça e uma bem baratinha aí Que é só pagando 100 diamantes Então tá valendo a pena Então os eventos aqui estão muito bons galera Então é por isso que eu tô nessa dúvida ainda Se vai realmente vir pro Brasil Porque tem alguns servidores que já estão trazendo as coisas E essas panelas aí pode ser que uma delas sejam de graça Porque ainda tem mais panelas pra vir Eu tava olhando o supermercado do Latam E vi que eles conseguem até 80% de desconto galera Então olha a diferença aí da gente Enquanto pra gente é só 75% Pra eles é 80% Eu sei assim que a diferença disso é entre 5% Mas mesmo assim é uma grande diferença E o legal também que tem aquela skin do Tuk Tuk Que eu acho que se eu não me engano Era naquele token de estrela lá do Look Draw Que já faz muito tempo Que ele não volta Pra quem lembra aí que era junto com o Top Criminal Verde Se eu não me engano é esse Tuk Tuk aí que tava lá E olha aqui no servidor árabe galera Tem mais um evento com panela de graça Skin de gel de graça Só que tem emote, bandana Tem várias coisas nesse evento Então olha aqui galera Vou começar com esse anúncio Então como vocês estão vendo aqui do lado Tem meio que uma troca de token também Tem uma granada de gelo Que é da próxima incubadora galera Pra vocês terem noção aí Tem também uma bandana Que essa atualização teve várias bandanas novas E uma delas vai vir de graça pra eles Espero que pra gente também tenha alguma coisa dessas de graça Alguma skin de gelo de graça E alguma dessas panelas Como eu falei pra vocês Porque eu não tô aguentando mais Olhar esses servidores tendo essas coisas de graça E a gente não Também tem o Narciso de graça também Pra gente provavelmente não vai ser Porque veio no Royale Especial Como quem lembra aí Então tá bem legal esse evento E ainda tem um login Acumulativo Que você consegue Cinco tickets do Ouro Royale Do Diamante Royale E também do Arma Royale E também Esse pacote Que no caso pra gente foi no Ouro Royale É Apanhador Lupino E ainda tem essas missões pra você completar com a Guilda Que ganha cinco tickets de diamante E também um paraquedas Estrela Cadente E ainda tem outra bandana de graça Panela Outra skin de gelo Então tem várias coisas que vai vir nesse evento Aparentemente essa aba também vai ser de graça As coisas E parece que do lado também Você pode escolher uma skin de arma De graça também Então esse evento aí tá muito bom Com certeza esse evento não vai vir pro Brasil Mas os itens são os mesmos Espero que no Brasil em maio Provavelmente no final de abril Já comece um novo evento Porque todo mês tá acontecendo um evento diferente no Free Fire E tomara que venha alguma coisa dessas de graça pra gente E aqui no Brasil mesmo Chegou um novo questionário Que você mesmo pode responder São 30 perguntas E algumas delas é perguntando Se você Quais são os jogos que você mais joga Quais são os seus personagens favoritos Quais são os seus estilos de jogos preferidos Se são Tipo terror Se são de ação Então é tipo isso O seu tipo de animação também Lá também eles perguntam Quais são os seus jogos favoritos Então Tudo isso é por causa de futuras atualizações Eles querem saber o que as pessoas gostam Pra trazer no jogo Eles podem até fazer Parcerias com jogos Futuramente Com filmes E com várias coisas Que eles perguntaram Nesse questionário E outros questionários Que eles fizeram no passado Tá Porque Algumas semanas atrás Eles também fizeram um questionário Perguntando se você Os artistas que vocês preferem Ou também Empresas famosas De filmes Como a Marvel Então Galera Então Eu espero que futuramente Tenha alguma parceria boa Com alguma empresa boa E vão lá Naquele questionário Que vai ser bom responder Novo evento chegando E é do motoqueiro Galera Aquela skin de motoqueiro Que eu mostrei pra vocês Se eu não me engano Nesse evento Só tem a masculina E é simplesmente Um evento de desenho É igualzinho O evento de desenho Do Poring Tá Então você tem que Girar Desenhar no caso Não é girar Você tem que desenhar Aí você pode pegar Ou partes da skin Ou a skin Ou uma parte De um quebra-cabeça Que você vai usar Pra trocar pela skin Também Caso você não consiga É tipo aquele evento De caixas Só que de desenho Como vocês estão vendo Ele conseguiu aí Um pedaço do quebra-cabeça Eu não consegui entrar Ele já tá fechado O evento parece Mas Esse vídeo aí Do canal Free Fire News Eu vou deixar aí Os créditos No comentário fixado Então vai lá Então galera Será que vale a pena Gastar diamantes Nesses eventos Eu não sei Eu gastei um pouco De diamantes Se eu não me engano Do evento Do Pet Poring Consegui umas coisinhas Eu consegui Emote dele E uma skin dele Também Só que o problema É que eu não consegui Ele Então eu consegui A skin dele E se eu não me engano Partes de quebra-cabeça Mas eu não consegui Pegar o Poring E aí está galera Você precisa de um número Necessário De peças Pra poder trocar Como vocês estão vendo ali É mais ou menos 30 pra trocar Só o sapato Então imagina Quanto que é pra trocar Pela skin inteira E hoje vocês sabem Que vai acontecer O duelo de dinos Lá no canal oficial Do Free Fire Vai acontecer hoje Às 18 horas Galera E lá no Twitter O estagiário da Garena Falou um spoiler Do que vai acontecer Então fica lá no Twitter Porque eles falaram Ele falou assim Que vai ter Codiguin por minuto Lá no Twitter Vai ter desafio E muito mais Então ele vai estar Soltando códigos A cada minuto E ainda A gente vai ter Que completar desafios Pra poder pegar O Dino Angelical Também E no Twitter Você tem mais chances De pegar esses códigos Porque não tem muito Seguidor que acompanha Os tweets da Garena Então eu recomendo ir lá E pra terminar Aqui rápido Pra vocês O servidor do Vietnã Voltou o cartão De dobro de pontos Nesse novo evento Então é aquele evento De verão Que eu falei pra vocês Tem algumas roupas Algumas coisas Que a gente já conseguiu De Páscoa E outras coisas Que eu acho Que vai ser de verão Também Tem até iPhone Aqui Sempre esses eventos Aqui do Vietnã Sempre tem iPhone Outras coisas Também Da vida real iPhone Também Então Essas coisas Acho que nunca vai ter No Brasil Mas mesmo assim O que importa Aqui é skin de verão Só que eu não sei O que eles vão fazer Com essa skin de verão No Brasil Porque no Brasil Não é verão mais Então eu não sei O que eles vão fazer Com isso Mas foi esse mesmo vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Claro Deixe seu like Se você for novo Se inscreve no canal Que tem vídeos Todos os dias E não esquece De me seguir no Instagram Que é Free Fire Plus Que lá eu trago Mais novidades Pra vocês Mas agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau